Salve galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou muito feliz que finalmente eu vou poder apresentar meu mini system da Aiva, modelo F969. Um aparelho excepcional, muito bom. Ele foi lançado no finalzinho do ano de 97, início do ano de 98. Ele é brasileiro, conta com a potência de 4.200 watts PMPO, 420 watts RMS totais, divididos em 340 watts RMS no subwoofer e 80 watts RMS na parte frontal. Ele possui multi-amplificador com um consumo de 250 watts. A central é bem pesada, ela pesa 12,8 quilos. Ele é um aparelho bivolt e esse aí galera, vai ficar para coleção. Foi bem difícil de conseguir ele, ainda mais completo assim, com manual, certificado de garantia, nota fiscal. Então, vou apresentar ele para vocês agora. Bom, detalhando as caixas acústicas e as conexões traseiras do aparelho, então vou começar aqui pelas caixas. Elas são 4 vias com subwoofer incorporado, possuem um subwoofer de 8 polegadas embutido, um woofer de 5 polegadas, um tweeter de 2,5 polegadas e um super tweeter de 1 polegada. Elas trabalham a 6 ohms e pesam 6,8 quilos cada. Vou mostrar a parte de trás delas, como eu sempre faço. Olha só, são bem acabadas, estão em ótimo estado de conservação. Aqui tem alguns detalhes, né? Modelo SXWN-F959YL, parte frontal 6 ohms e parte baixa dos graves 6 ohms. Elas saem aí dois fios. Esse é um aparelho aí com multi-amplificador. Então tem as saídas separadinhas aqui. Mostrando aqui as conexões atrás da central, temos aqui as conexões de antena M e FM, uma entrada para vídeo auxiliar, uma entrada para MD e uma linha de saída. Aqui temos as conexões das partes baixas das caixas, dos graves, 6 ohms. Aqui temos uma chave seletora de voltagem e aqui as conexões da parte frontal das caixas, médios, altas. Aqui temos as conexões para caixas Surrounds, que eram opcionais na época. Eu tenho essas caixas guardadas aqui. E aqui temos alguns detalhes aí do modelo da central, ó. CXNF969, produzido aí no Brasil, né? Manaus, 250 watts de consumo. Bom, esse aparelho aí, ele vinha equipado aí com carrossel para 5 CDs, 2 tapes, rádio Turner AM e FM, duas entradas auxiliares traseiras. Ele possui esse display aí muito lindo, né? Sempre foi um sonho adquirir esse aparelho aí. Esse aparelho aí concorria na época, galera, no mercado aí com um Sony GRX9000. Segundo aí um amigo meu aí que comprou o Sony na época, ele disse que o Sony, o GRX9000, ele era cento e poucos reais a mais que esse Aiva F969. Eram dois aparelhos aí que concorriam na época. Até ele quer fazer um duelo comigo, o Sony dele, o GRX9000, contra o meu Aiva F969. Dá para fazer, galera, fazer um vídeo aí futuramente desses dois aparelhos. Eu gosto dos dois aparelhos, eu tenho os dois. Então, eu também estou curioso aí para saber. Bom, vou mostrar aqui que estão as grades das caixas acústicas, ó, de tecido. O manual e aqui o certificado de garantia, ó. Ele foi comprado dia 21 do 12 de 98. E aqui o mais interessante, galera, é o valor, ó. R$ 828,00, R$ 58,00 de desconto. Então, ou seja, R$ 770,00 custou esse aparelho em 98. Era um aparelho muito caro aí nessa época. Dava alguns salários mínimos. Ele tem uma qualidade muito boa, um agudo nítido, um grave estendido. Esse aparelho é muito potente. Vamos mostrar algumas funções dele, então. Aqui tem algumas equalizações de fábrica, ó. Rock, Pop, Jazz, Clássico. E aqui as programadas. Aqui temos as ambientes, ó. Vou só mudar aqui embaixo. Ó, disco, live, movie, hall. E aqui as programáveis que a gente memoriza. Aqui temos a regulagem de bandas individuais, ó. Isso aqui é muito importante. Ó. Os graves. Médios. 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 Aqui temos também, aqui, ó. A função BBE, ó. No cantinho esquerdo ali em cima, ó. São três níveis. Ó. Ele amplia aí os médios e agudos. Uma qualidade a mais. E aqui o T-Bus. São três níveis também. Aqui no canto direito, ó. Aqui tem os modos de display, ó. Reverso. Pico. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Aqui temos o dimmer também, ó. Que diminui ou aumenta o brilho do display. Aqui temos o efeito delay, ó. Olha só o efeito. Posso te deixar desativado. Tem a função karaokê, ó. Tem a função eco. E a função de demonstração, ó. Joguinho caçar níquel aí da época. Olha só que legal. Dezenove pontos. Legal esses LEDs coloridos aqui também, ó. Muito típico da Aiva na época. Esse é um aparelho aí muito bem caprichado. Esses aparelhos aí fossem fabricados ainda hoje. Daria gosto de ir às lojas aí para comprá-los, né. E a gente não ia se importar de pagar tanto. Porque vale a pena. Testar então o aparelho aí um pouquinho. Tem o dinheiro, só tenho o meu amor. Para que minha chica linda sienta todo o meu calor. E quem quiser mais? Eu quero seu amor Nossa, galera, a qualidade desse aparelho aí é excepcional. Tem agudos aí bem definidos, cristalinos. O grave dele é muito bom, grave macio, estendido. É potente. Então é um aparelho aí que não dá pra tirar nada. Simplesmente é um aparelho 100%. Só elogios. Claro que é um aparelho aí que muitos deram problema aí na parte média alta, né? Nas saídas. Mas esse é um aparelho ainda que tá, por milagre, totalmente original. Os canais ainda. Eu até tenho uma central desta igual aí, reserva, né? Caso dê algum problema nesse aparelho aí. Mas dificilmente vai dar. Eu cuido do aparelho, não costumo utilizar ele em volume muito alto, né? Então pra mim aí vai ficar na coleção e vai durar anos. Esse aparelho aí não está à venda, galera. Foi muito difícil conseguir ele. Nesse estado aí, né? Ele tem um detalhezinho da gaveta do CD que tem que consertar ainda. Não achei um eletrônico que faça essa parte da mecânica, né? Mas o aparelho tá aí, tá guardadinho. O dia que eu conseguir alguém que efetue essa troca das correias ali, eu vou fazer. Porque vale a pena. É um aparelho aí excelente. Bom, galera, eu acho que era isso então. Expliquei as características, mostrei o aparelho funcionando, os detalhes. E também minha opinião, né? É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Valeu, abração! Tchau! 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 Tchau!